Pessoal, vamos falar sobre um caso de responsabilidade médica muito curioso aqui. Essa moça aqui, a britânica A.V. Toombs, processou e ganhou na Suprema Corte, ou seja, a decisão final, não tem mais a quem recorrer, ganhou uma fortuna do médico da mãe dela, porque o médico não proibiu a mãe dela de engravidar. Olha que coisa, hein? Ou seja, como estão dizendo aqui, ela não deveria ter nascido e ganhou o processo contra o médico da mãe. Na verdade, isso aqui tem um pouco de sensacionalismo. Então, vamos explicar essa história. Essa notícia foi sugerida por Morpheus, BSB, do Ancap Libertário. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, o que aconteceu aqui, como eu falei, esse título aqui tem um certo ar de fake news, de clickbait, coisa e tal, que evidentemente eu vou aproveitar para o meu vídeo também. Não é bem essa história, o que ela está processando o médico da mãe. É por erro médico, não é porque não deveria ter nascido e coisa e tal, mas vamos entender essa história, né? Bom, o que aconteceu? Ela tem espinha bífida. Espinha bífida é um defeito congênito que atinge, se não me engano, um em cada mil nascidos vivos no mundo todo. É um defeito genético, a nossa coluna vertebral no útero, ela começa a se desenvolver da parte de cima para baixo, e aí nessas pessoas que têm essa doença, ela não termina de se formar a espinha no final lá, e aí acaba ocasionando que a... Gente, eu não sou médico, tá? Eu estou falando aqui em termos leigos aí, para vocês terem uma ideia, se vocês tiverem interesse em procurar aí mais dúvidas sobre isso, procurem um médico que vai saber falar melhor. Mas em termos leigos, basicamente isso aí, a espinha fica desprotegida na parte final dela, e com isso a pessoa pode ter problemas de locomoção, pode ter problemas para controlar, pode ter hipotência sexual, pode ter problemas para controlar o movimento das pernas e coisa e tal, porque a espinha fica, o nervo da espinha dorsal, fica desprotegido na parte final, e daí pode causar esse tipo de coisa. E, bom, o que acontece? Esse tipo de situação pode ser ocasionado por uma série de coisas, mas existem hoje estudos dizendo que o grande causador de espinha bífida é falta de ácido fólico. Isso é normal, é uma coisa realmente conhecida, eu lembro dos médicos, quando minha esposa ficou, minha ex-esposa ficou grávida, falando sobre o ácido fólico, coisa e tal, é importante tomar esse tipo de coisa, acho que já é conhecimento normal isso, de que ácido fólico é muito importante para a gravidez, justamente porque evita esse tipo de problema. E, segundo ela, o que ela disse é que o médico, o Philip Mitchell, não indicou que sua mãe tomasse ácido fólico, ela foi se consultar num pré-natal, na verdade ela foi se consultar porque ela queria engravidar, ela ainda não estava grávida, segundo ela, quando foi consultar o médico, e o médico teria falado com ela que, olha, se ela pretende engravidar, a coisa e tal, deveria estar tomando ácido fólico antes e coisa e tal. E, segundo a acusação, caso Caroline tivesse recebido a recomendação, Caroline é a mãe da Ivy, a mãe dela, a gravidez teria sido adiada, e provavelmente a jovem não teria nascido. Mas, veja, o que ela está acusando o médico aqui, ela não está acusando de ter deixado ela nascer, não sei o que lá, está acusando, porque, em tese, isso daí não faria sentido, ela pelo menos está viva, se o problema dela ter nascido, ela poderia se suicidar. Não, o que ela está culpando, o que ela está processando, é por erro médico. Ela está dizendo que o médico deveria ter recomendado para a mãe dela ácido fólico, e não recomendou. Bom, isso daqui, gente, já foi decidido, já foi sentenciado, já foi apelado, já chegou na Suprema Corte, essa decisão foi a Suprema Corte inglesa, deu razão à Ivy e, portanto, é caso encerrado, não tem mais a quem recorrer, o médico vai morrendo uma grana aí. Bom, é aquele negócio, é muito complicado você falar de casos externos, porque, às vezes, a coisa parece um absurdo, caramba, como eles sabiam que o médico receitou, não falou, falou, não falou. Segundo a defesa do médico, a mulher já poderia estar grávida quando entrou em contato com ele, porque ela foi lá dizendo que queria engravidar, mas, na verdade, pela data de nascimento da criança, ela já poderia estar grávida naquele momento, então não faria diferença o que o médico falou ou não, aliás, essa é outra coisa importante, o ácido fólico é importante no início da gravidez, então é importante para a mulher que quer engravidar, tomar o ácido fólico já antes, enquanto está tentando engravidar, então, se ela já estivesse grávida naquele momento, o médico não teria feito diferença nenhuma a recomendação lá. Bom, eu, de novo, eu não sou médico, não sou especialista nisso, mas o que eu entendo é o seguinte, se chegou nesse nível, deve ter havido provas contundentes de que o médico não receitou, ou foi claro em não fazer isso, e coisa e tal, e o tribunal achou isso um erro médico. Agora, qual é o problema disso daí? É porque isso daí inclui uma responsabilidade sobre o médico que é bastante complicada no final das contas, porque, veja, a espinha bífida não é causada só pelo ácido fólico, ela tem uma série de outras causas, né? Acontece geneticamente, a genética é um fator que leva a isso também, tem questão de poluição ambiental e não sei o que lá, tem uma série de fatores que podem levar a esse problema. Ácido fólico é um deles. Então, ah, então ele foi negligente ao não recomendar ácido fólico e por isso causou. Essa determinação da causa e efeito é um negócio bem complicado, né? Como que isso seria resolvido numa sociedade libertária? A questão toda é o contrato entre o médico e o paciente. Se o contrato do médico com o paciente prevê esse tipo de garantia e coisa e tal, ok. Se não, meu amigo, não teria responsabilidade do médico aí, porque não foi uma coisa determinante, foi uma das causas que pode ter levado ao problema dela, né? E outra coisa que eu acho estranho aqui, que eles estão falando aqui, é que ela vai ter que usar um tubo de alimentação, eu sinceramente, de novo, não sou médico, não sei nada disso, mas me parece estranho, porque a espinha bífida, na verdade, ela tem um tratamento, tá? Você, a criança que nasce com isso, ela é operada logo no início, porque, como eu falei, os nervos, eles ficam desprotegidos ali, pode levar à perda de mobilidade. Mas tipicamente se faz uma cirurgia, se protege aquilo ali, de forma que, embora a criança ainda possa ter algum problema, possa fazer fisioterapia, ela tende a se recuperar, tá? Então, assim, eles estão falando aqui que a tendência é que ela vai ser tratamento, vai ter tratamento médico o resto da vida e vai ter, vai andar na cadeira de volta, vai piorar a situação com o tempo. Bom, não sei, né? O fato, isso tudo deve ter sido motivo de prova lá no processo e deve ter conseguido provar, tanto que ela ganhou a causa, né? Mas eu tenho um receio muito grande com essa questão de Estado designando culpa das pessoas, né? Não é que culpa não exista, existe o conceito de culpa, evidentemente, se você faz uma coisa, você é responsável por aquilo que você faz, evidentemente, mas a coisa toda é quando você tem essa questão de riscos conjuntos. Tem um monte de risco, você pode ter contribuído com alguma coisa, mas quem garante que aquele seu ponto foi o determinante neste caso, né? Então, médicos ganham bem, então isso deve ser provavelmente o motivo pelo qual ela processou o médico da mãe e não processou a mãe, né? Porque se você parar pra pensar em tese, a mãe dela é mais responsável que o médico, né? Mas, enfim, é isso daí. Numa capstão, sinceramente, isso aí só com o contrato. Se o contrato tiver estabelecido isso, ok, se não, meu amigo, não tem essa coisa de responsabilidade abstrata porque tem uma porcentagem de risco, de não sei o que lá. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.